Olá, senhoras e senhores, muito boa noite, Tauro Monorino, Almão do Cabelo, do canal Papo Corrido, esperando a galera entrar, fazendo o teste aí, estão me ouvindo, Fernando, meu querido, tá me ouvindo bem aí, por acaso, sem eco, Aristeu, Douglas, meu brother, estão me ouvindo aí, galera, só que confirmem, por favor, eu tô com o fone aqui, que eu não tinha testado, se puderem já me... tudo certinho, me ouvem bem, beleza? Então é isso, pessoal, mais uma noite de conversa sobre corrida aí, com o nosso convidado, muito especial, mas antes disso, lembrando a todos vocês, senhoras e senhores, acessem Papo Corrido no YouTube, né, youtube.com barra Papo Corrido, assinem o canal, inscrevam-se, ativem as notificações, fiquem por dentro do que é que acontece aqui, porventura, caso não consigam assistir, o vídeo vai subir depois pra lá, oi Patrícia, minha querida, obrigado pela presença, também no Instagram, sigam por gentileza, pessoal, opapocorrido, no Instagram, arroba opapocorrido, vocês seguem lá, eu peço gentileza, pessoal, grande, Rody, obrigado pela presença, grande campeão, Rodinei Medeiros, aí, grande corredor, um dos grandes corredores atualizados do Rio Grande do Sul, obrigado pela presença, eu e o meu irmão amado, te amo, meu irmão, diretamente do Canadá, nos assistindo também, o canal Papo Corrido no Instagram é novo, pessoal, e tem pouca gente, né, seguindo, sigam lá, porque a ideia é que eu consiga me desmembrar, né, o meu perfil pessoal do Papo Corrido, pra que a gente comece a ver todas as lives por lá também, né, a gente consiga ativar lá bem o canal, peço que vocês também interajam lá, sigam o Papo Corrido no Instagram, lembrando também que como funciona aqui de costume, vocês sabem, abraços e perguntas, vocês vão colocando aí, vão dando boa noite, como tá assim como o Urbano Craco, o grande ultramatronista da seleção brasileira já fez aí, manda um aceno, manda um oi, caso eu não responda na hora, bota de novo, me chama de novo, manda outro oi, e vai até eu responder, lembrando também, pessoal, suas perguntas, façam perguntas, hoje é um dia muito legal, um convidado muito especial, que eu acho que vai responder muitas dúvidas, esclarecer muitas dúvidas de vocês, meu amigo André Acheque, presidente da Federação Capixaba de Atletismo, obrigado pela presença do amigo Gaúcho aqui, né, nosso grande amigo, e aí agora lá no Espírito Santo, ele é a Cristiane Hitz, atleta medalhista pan-americana, que tem assessoria lá, lá no Espírito Santo, uma assessoria de corrida, fizeram um grupo de corrida bacana lá na cidade, e aí ele se mudou pra lá, nos deixou aqui, mas tá fazendo o seu grande papel lá à frente da Federação Capixaba de Atletismo. Vou botar meu amigo cubano, que deve estar enlouquecido, louco pra entrar já, quer falar com vocês, esse cara, né, que não é brasileiro, é um cubano naturalizado brasileiro, grande treinador, grande pessoa, um cara muito especial, que eu vou contar como é que eu conheço ele aqui, já em seguida, quer entrar, meu amigo Michael Grossman, obrigado pela presença, amigão lá, diretamente, dois, então vou colocar esse cara pra conversar. senhores e senhores, atenção, entra, entra Lázaro, Lázaro, o cubano mais brasileiro que eu conheço. Inverte a câmera, homem. E aí? Agora sim. Boa noite, Tauro. Boa noite, meu querido amigo grande Lázaro, tava falando aqui, né, Lázaro? Tu é, tu é o cubano mais brasileiro que existe. E aí, meu querido, tudo certinho? Tudo bem, tudo bem. Boa noite aos ouvintes do canal, Tauro Bonorino, Papo Corrido. Se tu me acerta o meu sobrenome, tu me deixa mal. Lázaro, tu me ouve bem? Tu me ouve direitinho, não me ouve duas vezes? Tá me ouvindo uma vez só, sem eco? Perfeito. Tá, perfeito, ótimo. Lázaro, meu amigo, em primeiro lugar quero te agradecer pela tua presença, obrigado por vir aqui conosco hoje aí. Vamos falar bastante de corrida, quero mandar um abraço aí pra todo mundo, deixar a minha lembrança pra Paula, que Nipof entrou, obrigado. O Ângelo também tá aí, a Sandra Lisboa. Lembrando que aos poucos, durante a conversa, a gente vai parando, dando uma parada e acerando pra todo mundo que de alguma forma ou outra interage conosco aqui, assim como o Samuel. Lázaro, meu querido amigo, obrigado pela presença. Queria, Lázaro, que tu, pra começar nossa conversa, é, claro que nós temos um assunto bem importante, que é a relação atleta-treiador, que vai ser o carro-chefe, que é a nossa conversa hoje. Mas eu queria, em primeiro lugar, Lázaro, que as pessoas, eu que sei, tenho certeza que tem histórias tuas que eu não sei e eu vou descobrir hoje. E eu quero que outras pessoas saibam quem é o Lázaro Velasquez, o cubano que veio pro Brasil e que tem uma história pra contar, tem uma história de vida, né, já na corrida um atletismo brasileiro. Mas eu quero conhecer um pouco do Lázaro, como começou, como atleta lá atrás. Aí, Lázaro, conta um pouco pra gente como é que foi essa história. Tauro, quantas horas de live tu tem aí? Porque precisamos cinco horas, pelo menos, então... Ah, eu sei. O pessoal que tá assistindo, eu programei com o Lázaro, eu disse assim, Lázaro, separa a reserva duas horas pra mim aí. Mas, sei lá, né, daqui a pouco o stand. Só travou pra mim aqui ou travou pra todos vocês aí, gente? O Lázaro tá com uma carinha que tá travada aqui. Alô? Olha, tá me ouvindo agora? Sim, sim. Tá, deu uma travada aí. Ô, Lázaro, tipo, liga, liga o Wi-Fi, né? Não fica no 4G que vai travar, liga o Wi-Fi da casa aí. Não, tá ligado, tá ligado, tá ligado. E aí, Lázaro? Ô, meu amigo... Traveu uma travada. Agora tá bem, agora pode falar. Meu amigo, quero te agradecer aí por o convite, o sucesso que tá fazendo o Papo Corrido, o sucesso que já é Tauro Bonorino de que era atleta. Você foi um dos atletas mais representativos de um período grandioso de Rio Grande do Sul, que eu tive oportunidade de estar junto. E teu carisma, tua forma de ser, tem inspirado muitas pessoas também. Inclusive, eu tô pensando em fazer a entrevista a ti. Não sei. Eu preciso de mais tempo na coisa pra ter tanta história quanto tu, Lázaro. Eu ainda tô atrás. E assim vai ser. Por enquanto, eu que te entrevisto. E aí, meu amigo? Bom, vamos de início. Eu fui um... Nasci no campo, entre canas de açúcar, em uma colônia que tinha em um costado e nos outros dois lados canas de açúcar e na frente passava a vía férrea com os trens e as locomotivas. Então, essa foi minha infância. Entre canabiales desde criança embora na minha família não tinha nenhum atleta só tinha um tio que gostava muito do béisbol. Desde o início eu gostava muito do béisbol como toda criança cubana com oito, nove, dez anos já eu tava jogando béisbol. E tinha uma coisa muito que me deixava muito chateado. Imagina com dez anos eu era pequeno e ninho. Ainda com 59 sou. Bem pequeno e ninho. Olá, Zulín. Que cidade é natural? Qual é o nome da cidade? Da tua cidade? Eu nasci em uma localidade interior, como te falei, que se chama Occitania, com dois C. Occitania, que é um município dos Arabos, que é o último município da provincia de Matanzas. Ah, sim. O último município para a parte oriental. Eu nasci no centro de Cuba, exatamente no centro de Cuba, é a cidade onde eu nasci. E aí, esse negócio do béisbol chega desde criança. E tu sabes que quase sempre era ímpar o número. Ímpar. Quem ficava de fora? Lazarito. Todo mundo me conhece em Cuba por Lazarito. Lazarito ficava de fora. Você imagina para uma criança, quantas vezes tu ficou de fora em uma pelada de futebol, por exemplo? É duro, cara. Sim. É duro. E na época, meu pai trabalhava na cana de açúcar, duríssimo. E minha família, sim, minha irmã, minha mãe, faziam guayabada, chimia de guayaba, vários produtos relacionados com a guayaba. Entende? E tínhamos que ir a vender na cidade. E tinha uma professora que a gente ia vender que tinha uma luva de béisbol. E eu olhava aquela luva e cada vez que eu ia a la luva, estava mais velha, com mais pó. Até que um dia tomé coragem, minha mãe quase me mata, e pedi a luva para essa senhora que era professora. Não era minha professora, era uma professora. E me falou, leva, aqui ninguém usa. Já eu estava com 10 ou 11 anos, todos os anos sofrendo, me deixavam de fora, muitas vezes. Só me pegava quando era par. Ah, o último escolhido era eu. e eu achava, eu achava que eu era bom, tá? E como toda criança, é obvio. E com 10 ou 11 anos, mais ou menos, eu tinha passariño e gaiola que eu mesmo fazia com a flor da cana e tirávamos como se diz, aquel perriño que vai entre as gaiolas, a gente fazia de uma palmera que tirávamos com guilete. E a gente fazia, eu fazia umas gaiolas com 11 anos, 10 anos, muito boa. E eu peguei todos os pássaros que tinha e toda a gaiola e vendi. E sabe que foi? Esa lua me inspirou a comprar. Eu cheguei a ter 8 lua. Se precisam 9 para um jogo completo. Eu tinha 8. Mandei a fazer 3 tacos e tinha 2 ou 3 bolinhas sempre de baseball. Tu sabes que nunca mais fiquei de fora? É mesmo? Nunca mais me deixaron de fora nenhuma pelada. Eu era o outro da bola. Me di conta disso. Então, Lázaro, uma novidade, uma faceta que nem eu sabia. Ah, sim. Escuta, nunca mais me deixaron de fora. E aí, fui para a cidade estudar na sexta série. Até o quinto ano era no campo. A escola estava um quilômetro e pouco. E no sexto ano fui na cidade. E aí eu me preocupei. fui na direção municipal do esporte. Se tinha equipe de béisbol. E me falaram, sim, tenho uma equipe. Aí eu, no horário contrário da escola, eu ia para a cidade e treinava, que era sempre no final de tarde. E sabe que fui titular da equipe do município. Lleguei a participar em duas competições oficiais. Era titular. Fui titular. Só que com 15 anos fui para outra escola que ali só tinha feras. pessoas bem altas, bons jogadores mesmo. E aí, eu estava na equipe, por ele me deixaban nos bancos. Me sacaban nos finalcinhos. Com 15 anos. Aí uma menina que estava na minha sala de aula, me falou, Lázaro, sai de ese béisbol, não faça mais béisbol, vamos a correr. E assim começou minha história na corrida. Isso foi uma segunda feira. A competição municipal, era no sábado. sinceramente, Tauro. Eu não sabia que era 1.500, 3.000, 5.000, não sabia nada. Sabia que existia atletismo, 100 metros, na escola se praticava, mas eu nunca havia dado bola para o atletismo, nunca. E faltavam dois semanas para eu fazer 16 anos. E, que aconteceu? Que na segunda feira a moça me disse, puxa, vamos ao atletismo que é o fim de semana. Olha, você tinha competição de béisbol no sábado e o ônibus não passou. E não fomos. Então, era segunda. Sabe que eu fiz na terça? Sabe que eu fiz na terça? Eu nunca havia corrido mais de 800 metros, porque tínhamos que fazer uma prova de eficiência física, que se chama de acondicionamento físico, que era 800 metros na época. Nunca havia corrido mais de dois voltos na pista. Ni sei o tempo que eu tinha. Con certeza era três minutos, três e poucos, não sei, não sei. Não me preocupava por isso, não me interessava. E, a competição era no sábado, escuta. Na segunda feira me fala isso a menina, vamos a correr, cara, deixa o atletismo, deixa o béisbol. Quantos quilômetros tu achas que eu fiz na terça feira? Já eu era atleta, quando eu era atleta, na segunda eu defini que era atleta do atletismo. Tu sabe como é adolescente? Quantos quilômetros? Pela pergunta eu vou chutar meio alto, mas é sete quilômetros. Doce. Doce. Fiquei três dias sem caminhar, corri com um short militar de boto na frente, militar, me acessei todo. Fiquei três dias que não conseguia subir e descer escala. Por isso, quando eu falo para as pessoas, não faça isso, não faça isso, porque já eu fiz, tá? Não treinei mais. Não treinei mais. Chegou a competição de sábado e quem te disse que ganou 1500 de um atleta que havia participado no ano anterior nos jogos escolares nacionais. Volté para a escola, eu fui herói, volté herói, fui um desconhecido, imagina que de toda a equipe de atletismo, todos os atletas ganamos prova, uma menina em 400 e eu que gané em 1500. Isso foi em fevereiro de 1977. Em abril foi o campeonato provincial, que seria o estadual e corro 1500 e 3000. Ah, corri 506, sem nunca haver corrido 1500, 506. Isso é na grosseria, que é onde diz. Em abril e corriendo com, ah, com tênis, tênis de esto, como se chama, o kituti de eso, tênis pesado, sabe? Na verdade, na época, nessa, em Lázaro, vamos falar real, né? Isso para para pensar, nessa época, nenhum tênis era ideal, né? Exato, exato, exato. E aí, em abril, foi o campeonato provincial, que é o estadual. Aí estava, todos os atletas da escola e formação, cara. E eu cheguei com tremenda atitude, sem medo. Já eu estava treinando com um professor de educação física que havia sido corredor de 800, que conhecia alguma coisa, depois eu fui professor dele 30 anos depois, ou 20 e tantos anos depois, eu fui professor de esse que me treinava, tá? E aí conhecia algo, conhecia alguma coisa. E de um atleta de 400 que queria correr comigo, me ajudou muito, porque ele queria melhorar sua resistência. Eu era resistente natural e não sabia. E aí, com, escuta, em fevereiro eu corro 506, em abril já corro 437, gané 1500 e corri por primeira vez um 3000 para valer, corri 10 e 19. Em julio, corro os jogos escolares, corro 417, baixei 20 segundos, medalla de prata e corro 3000, medalla de prata, 9 e 25. A partir de aí, a partir de aí, me levaram para a escola de formação esportiva, já eu era atleta, imagina, eu estava com o nariz meio empinado, eu era atleta. Eu estava grandão já, o Lázaro, o Lázaro, o Lázaro já estava lazarado. A partir de aí, comecei, era menos feio, as meninas me olhavam de outra forma, a Catauro, incrível. Já não era tão feio. Olha, e aí fui, fui para a escola de formação, exatamente, um ano, exatamente, setembro, e cinco, um ano e seis meses, quase seis meses, eu batia os recordes nacionais de Cuba, subi 19, que a categoria era subi 19 na época, corria 846, 33, entre mil rasgos, quando o mundo corria, a melhor marca desse ano foi 824 no mundo, os africanos não estavam ainda, eram os europeus, 820 e alguma coisa, corrieram, e, por menos, a informação que eu tive, e corria 15, 18, em 5 mil metros, exatamente, um ano, depois de haver entrado na escola de formação, fazia dois anos e um mês que estava no atletismo, isso, dois anos e um mês, e um ano e seis meses, aproximadamente, na escola, já com treinador, com um sistema bem, esse treinador meio fantástico, tinha uma, assim, o melhor treinador de Cuba, casualmente, estava em minha província, de formação, de formação, de valores, em todos os sentidos, aí, desde que eu cheguei, ele me, vio que eu era bastante ligado com treinamento, muito disciplinado, imagina, eu era um caipira que olhava para baixo para não cumprimentar das pessoas, me dava vergonha, olhava para baixo, e aí, ele, 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 teve uma relação comigo muito familiar, em sua casa, com a mãe dele, a esposa, sensacional, minha entrada no atletismo foi triunfante, em esse sentido, e ele me ensinou desde o início, por exemplo, a comandar o aquecimento, e eu perguntava, porque eu perguntava muito para saber, não para questionar, por que fazemos circuitos, por que fazemos trabalho na areia, por que a gente faz intervalado, para que tu tens ideia, Tauro, em 1978, 77, 79, eu fazia intervalados, de 3 quilômetros, por exemplo, gostávamos de fazer um intervalado de 3 quilômetros, 200 por 100, eu corria 9,40, 9,40 e pouco em intervalado, de 3 quilômetros, porque o volume não era muito alto, a qualidade do treinamento era muito boa. Em 78, 78, eu também fazia intervalado, eu fazia 78 e fazia intervalado na fralda, minha mãe passou trabalho em abril de 78, em abril de 78 eu comecei a fazer um monte de intervalado também, era toda hora. Que bonito, que bonito, é o esporte, um cara que nasce um ano antes de eu batir os recordes, que é do Brasil, que jamais pensei que ia conhecer e a gente está aqui falando agora, olha o esporte como cria pontes, mais que adversário, mais que rival, eu sempre falei para todo mundo, eu quero ganhar de ti na pista, fora da pista, eu quero ser teu amigo, não tenho porquê, tu não era meu amigo. eu acho que é isso que, eu acho que esse barato, né Lázaro, aproveitando esse gancho que tu falou agora, eu acho que, eu quero que tu continue essa história, porque pessoal, só para você ter uma ideia, tudo que o Lázaro está falando para mim é que muita coisa, quase tudo é novidade, eu nunca tinha entrado em tantos detalhes com a história do Lázaro, o Lázaro, o Lázaro eu conheço há quase 20 anos, o Lázaro ele era treinador da Universidade de Caxias do Sul, da UCS, e eu era atleta da UGA, naquela época, as universidades, as grandes universidades tinham suas equipes de atletismo, foi uma época muito legal do atletismo que veio depois daquela época, daquela grande, uma grande leva que teve ali de atletas, de Paulo Silva, Gregório Lewandowski, Fajardo, Speggen, enfim, Rudimar Campos, e aí nós vimos, teve uma brecha e começou uma segunda, essa leva, que foi a que eu posso me incluir nessa aí, que veio uma segunda grande leva de corredores aí, muitos bons corredores competindo, e as universidades fizeram suas equipes, e eu conheci o Lázaro através disso, porque eu representava a UBRA e o Lázaro como treinador da Universidade de Caxias do Sul. Mas até como eu postei hoje, era exatamente isso, nós éramos adversários de equipe, mas eu sempre tive um carinho, um respeito muito, muito grande pelo Lázaro, e a prova disso é estarmos aqui, eu e ele hoje, conversando, porque eu sempre tinha uma relação muito legal com o Lázaro, e eu sei que apesar das camisetas serem diferentes, ele torcia muito pelo meu sucesso, assim como eu sempre torci pelo dele. Então, no atletismo, essa peculiaridade que eu acho muito bacana, nesse respeito muito grande, mesmo às vezes competindo ali junto, a gente torce pelo adversário, então assim, a gente teve uma, é uma avizade de quase 20 anos consolidada através de momentos como esse agora que nós estamos passando aqui. Lázaro, antes de continuar essa tua história, deixa eu mandar um abraço para uma galera, porque tem um monte de gente acenando para nós, Oni Fagundes, o Moisés, grande Moisés aí de Caxias, tu é atleta, Jefferson Campos, Henrique Guedes, Jefferson Lopes, grande corredor aqui de Porto Alegre, Vinícius Bernadon, foi campeão do desafio do Samurai na Peril Marathon, Zelfino Nadim, a Letícia, Marley Villers, grande corredor aí, Marley deu, eu conheci a Marley numa meia maratona, ela correu, foi um negócio espetáculo, eu não nem sabia quem era ela, meu Deus, me apavorei, correi muito essa mulher. Professor Carlos e a Tatiana Lenni, nutricionista, minha querida amiga, também já foi entrevistada aqui, abraço a todos vocês, Lázaro, segue, e aí Lázaro, tu já estava em 78, treinando que nem um condenado. Exatamente, treinando muito, e, Tauro, vou fazer um parêntese, porque, já tu me tocou o assunto, e vamos fazer um parêntese aí, vale a pena, eu te confieso que o sucesso aqui em Rio Grande do Sul tem que ver com, como eu fui recebido aqui em Rio Grande do Sul, me recebieron com os braços abertos, eu sempre, eu falo, eu vim para Rio Grande do Sul, eu vim para o Brasil, increíblemente, eu tenho um carinho muito grande por as pessoas que me abrieron os braços aqui, está Selfino aqui, sabe disso, aqui em Caxias do Sul, fechamos muitas parcerias, eu fui, Leda, Arataca, Marcos de Lázaro, que era teu treinador, ou Pesaña, puta, Pesaña me deixava para que eu controlara os peixes do Fabiano, ele me dizia, não, controla, pergunta para ele, para, para, muitas vezes, eu era o que gritava aos peixes nas competições, a Sabine, então, esse carinho, eu, puxa, eu me senti, eu vim comprometido, me senti comprometido, me sinto comprometido, embora, tu sabes, a ver, esta região, este país, e estive por Brasil todo, mas eu tenho um carinho muito grande, porque, tu não tens ideia, o primeiro que eu falei, na primeira reunião, no ano 2000, porque no 99, eu não federia equipe, porque achei que não tinha qualidades para federar, esperei um ano para federar, a Ux, no ano 2000, a primeira reunião que eu tive, com os treinadores, não é como, tinha um monte de treinadores, tinha como 15, 20, não sei, 20 equipes, tu sabes que, tinha muitas equipes, nesses anos, eu falei, fiz assim, estou aqui para ganar de todos vocês, na pista, fora, podem contar com minha ajuda, falei assim, mas já chegou, já chegou como descalzando, não, falei, podem contar comigo, mas, eu estou aqui para isso, e vou preparar meus atletas, para, eu não estou aqui para brincar, agora, fora da punta, e sempre falei isso para meus atletas, compartilhem o triunfo com o outro, porque um dia você perde, e seu colega, seu amigo, gana, e aí você faz duas festas, o dia que tu ganou, e o dia que teu amigo ganou, e pode falar para todos meus atletas que han passado comigo, que sempre falava, cumprimenta ao adversário, ele não é teu inimigo, se fala mais, não tem problema, deixa que fale, vá lá, cumprimenta, aí está Claudio Rodrigues, que foi uma coisa, um achado, por o que é Claudio Rodrigues, por a nobreza de Claudio Rodrigues, eu até vou falar sobre essa parte da tua vida, como treinador, vamos chegar lá, a Giziane, que foi, com 13 anos, em uns jogos escolares, Priscila, um talentazo, Patrick, Mike, bom, a Rosa, que tive oportunidade de treinar também, Luciana, Raquel, minha esposa, que ocorreu sendo amadora 3-11, a Adriana Serafim, que é a Melón Marta, a Sierra Gaúcha, e dela ainda, com 2.57 na maratona, uma corredora que era de 800 metros, mas eu vi que ela tinha condição para subir de prova, e chegou a correr maratona, 2.57 correu, 10.037, na faixa de 37, então, assim, criamos um equipe praticamente de zero, não tinha equipe de, Cachias do Sul tinha equipe de, das empresas muito fortes na época, comandadas por, 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 tinha equipe muito forte de empresa, mas não tinha equipe de formação, e construímos isso, vamos seguir, estamos em ano 78, nós vamos falar depois, nós vamos voltar para 78, eu quero, eu tenho pontuado isso, eu quero que tu fale bastante da tua, da tua vida aqui como treinador. 79, me selecionam para ir por primeira vez para a seleção nacional de juvenis de Cuba, sub-19 que era na época, para uma competição de esperanças olímpicas na República Checa, Checa Global que era na época. Infelizmente, de um problema, eh, burocrático, e dois dias antes me dizem, tu pasaporte não está terminado, não podes viajar. Eu engolí seco, não me respeitei, não falei nada, tudo bem, beleza, obrigado. Depois me di conta que eu havia ganado, em esse campeonato, de queridinho, da equipe, de queridinho, do chefe da equipe que ia para esse torneio. Não aguardo mágoa, ele faleceu, nunca guardei mágoa. Só que pensei, Lázaro, se um dia tu estás em uma posição, de comando, jamais faça isso com ninguém, porque não pode ser. E graças a Deus, todas as vezes que dirigí, sempre dirigí as pessoas, por a meritocracia. Meritocracia. Não precisa ser meu amigo, se fiz por merecer, e isso é uma parte que eu aprendi, lá atrás com meu treinador, com minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos, que são maiores que eu, de muito carácter, de respeitar isso. E eu aprendi isso, em 1979, é um aprendizado que tive. Aí, pensei, que faço, continuo corriendo ou paro? Vou para as universidades, e em noviembro de 79, decido não correr mais. As universidades, estavam pesados os estudos, e decido não correr mais. Vou me dedicar a minha carreira universitária, e pronto, eu era o campeão nacional de Cuba, Esperança Olímpica, e decido, por essa situação e outra, e por parar. Só que, por causa do destino, tinha um treinador, que não era da escola de formação, porque eu não estava mais na escola de formação, estava na universidade, que queria me treinar, desde o ano anterior, que estava em Havana, 100 quilômetros. porém, a esposa, era professora da Universidade de Educação Física, e aí começou, é um psicólogo, aprendi muito com ele, ele é mais psicólogo que treinador. Eu fiz treinador, e aí outro cara que está em Dixibuti, que é treinador em África hoje, ele fala para todo o mundo, inclusive falou para Ataca. Eu sou treinador, graças a Lázaro, e a Ataca pode confirmar isso, que falou para Ataca, em 19... 2003, em Santo Domingo. Quando ele achou a Ataca, falou, eu tenho Lázaro, Lázaro, e Ataca imagina se está em Rio Grande do Sul. E esse treinador insistiu, e começou a mandar planos de treinamento com a esposa. Estou parado, estive parado jogando béisbol, brincando de béisbol na universidade, e dando minhas corridinhas até fevereiro. Em fevereiro ele apareceu na universidade, e me disse, tu sabes que tenho um campeonato nacional universitario agora em março? Digo, ah, no, no sabía. Diz, vamos a treinar para o campeonato. Digo, tá bom, vamos a treinar. Aí, en cara, não sei como é o fez, falou para a turma de minha sala. Ele falou com alguém para que me estimulara. Aí uma menina me disse, pô, Lázaro, tu és campeão nacional, tu acha que tu não vai correr aí? Em o campeonato nacional universitario. Digo, ah, tá bom, eu vou correr, por o momento tenho que treinar uma medalha, vou treinar um bronze para vocês. Tauro, eu estava parado desde noviembro, treiné, acho que foram quatro semanas, assim, para essa competição. Deixe respirar forte, porque esse foi o momento decisivo, para não estar falando aqui, tá? e aí, eu vou correr, eu vou correr, eu vou correr, de noite, 10 horas da noite mais ou menos eu sempre gostei de correr de noite 33-28 record nacional universitário gané a prova fiqui, 24 voltas escuta isso, 24 voltas e 100 metros detrás de um atleta que estava na punta 24 voltas e 100 metros o treinador da arquibancada me gritava amarelo vai para frente e eu parava, para, eu estava quebrado para, eu vou para frente porque eu estava muito forte eu vou para frente, sabe que precisar exacto, tiré 7 segundos 7 segundos e 100 metros ao outro dia de tarde eu achava que a medalla mais segura era em 3000 constáculos porque tinha poucos concorrentes ao outro dia de tarde era 3000 constáculos tinha só uma pessoa que era o favorito, que era o campeão nacional absoluto de Cuba, campeão centro-americano o deixei, claro corri 10-04 medalla de prata medalla de prata aí eu pensei hein 10-04 quem tinha falta de um bronzer estava com uma prata e um ouro, né não, pero me faltava a prata eu havia prometido um bronzer me faltava o bronzer eu havia prometido um bronzer para os caras ao outro dia faltando escuta isto faltando 4 voltas eu estava em quarto colocado não pegava bronzer nem daqui nem na China e quem te diz que faltando aí mais ou menos 900 metros exatamente 900 metros um cara tive uma convulsão de os 3 que estavam juntos tive uma convulsão começou a dar espuma na boca e eu cheguei eu cheguei rindo na chegada fui terceiro peguei ouro prata e bronzer cheguei na universidade escuta cheguei na universidade e de um cara que ninguém conhecia o redor me colocou tapete vermelho o chefe das faculdades eu com uma vergonha não sabia onde me enfiar todos os professores me conhecia todo mundo me queria cumprimentar e aí vem a grande sacada selecionam um atleta de atletismo para ir para os Jogos Olímpicos como atleta convidado e aí me seleciono fui atleta convidado não competi mais eu estive antes eu cheguei no dia dos Jogos e fiquei mais 10 dias estive 25 dias em Moscou maravilhado isso foi isso foi decisivo no esporte entende aí aí eu comecei a treinar de verdade de novo aí fui campeão nacional universitario seis vezes prata acho que foram quatro, cinco fui campeão nacional de Cuba primeiro de ranking nacional medalha centro americano primeiro índice olímpico em 88 em maratona Cuba não participou em 84 eu fui também primeiro colocado em 5000 de Cuba não sei se Cuba ia levar aqui em 5000 normalmente não levava bom eu fui para o equipe nacional permanente quando me formar de contabilidade eu não estava estudando educação física estava estudando contabilidade me formou em 84 em 84 me formei uma semana depois eu corri o campeonato nacional que era selectivo para ir para 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 equipe nacional pediam 30 30 30 30 em 10 mil e 14 20 em 5 mil correi 14 17 e 30 25 aí fui para a equipe nacional fui campeão nacional gané em 5000 10 mil e aí um bom dia meu treinador que te falei que era mais psicólogo que treinador isso foi em 84 me disse me disse um dia por que por que não vamos correr uma maratona lá em Varadero tu está bem para caramba vamos correr uma maratona de treinamento vamos só correr para tu vai lá correr cara era habilidoso para caramba volta para terra volta para terra volta para terra volta para terra então o cara me disse vamos correr uma maratona está bom Ordone Ordone o nome dele Luiz Ordone le digo está bom se eu consigo fazer um 30 eu nunca havia feito 30 quilômetros havia feito até 25 24 havia corrido 21 já se eu fazer uma hora 40 tranquilo uma hora 40 fácil eu corro a maratona Tauro corrigiu uma hora 39 55 com uma facilidade Tauro mas um controle a 3.20 3.20 3.21 3.20 3.19 o tempo inteiro era plano completo era 15 para lá 15 para cá e falei estamos bem vamos correr então e aí corro essa maratona que foi outro outro momento que definiu eu coloquei esta semana não sei se estudiar no facebook o que falou emi satope se você quer correr corra uma milha se você quer outra vida corre uma maratona e isso realmente esse pensamento eu vi depois mas isso realmente correr uma maratona e tu correndo eu sei que tu correndo também e tu te das conta que correr uma maratona é outra coisa e ganhar uma maratona é outra coisa sensacional também que não tem comparação tu viras um herói e não interessa o nível da maratona não interessa não interessa tu ganou e quem te diz que naquela maratona estava o campeão nacional de Cuba escuta estava o campeão pan-americano de os jogos pan-americanos do ano 79 estava um um espanhol que havia ido aos jogos olímpicos um tempo antes já tinha 40 e poucos anos porém havia sido olímpico e tinha dois ou três atletas mais que corran abaixo de 230 e eu saí em quilômetro sete me começou uma dor no fígado e disse puta que é isso e aí eu pensei Lázaro tu estás cansado de correr 7 km se esta dor aparecer depois do 30 está tudo bem mas isso vai passar comecei a respirar quem te dice que no quilômetro 14 estava completamente recuperado aquel ritmo estava 3.25 3.28 3.30 que digo puta vou embora está muito fácil em quilômetro 14 fui embora gané a competição com 5 minutos de diferença o campeão pan-americano parou o campeão nacional todo mundo parou praticamente eu gané a carrera e viré porque foi minha província viré a partir de aí já mudou completamente eu era maratonista sem deixar de correr 5 mil e 10 mil aqui vem outro aprendizado eu não podia deixar de fazer o que eu tinha de melhor que era a minha velocidade então eu não perdi inclusive eu corri meu melhor mais que 5 mil e aqui vem dica para quem está escutando meu melhor mais que 5 mil quando eu estava treinando maratona fiz 2 semanas eu quero que faria isso 2 semanas específicos 2 semanas para correr em 5 mil e corri 14, 12, 6 e e pero não parou todo aí em outro momento em outro momento falei para mi para mi treinador vou correr 1.500 quero correr 1.500 como 1.500 se tu não corres 1.500 desde não quero correr 1.500 não me preparé não fiz nada para correr 1.500 e corri 3.54 e me mantinha quando estava correndo maratona correndo sempre abaixo de 31 em 10 quilômetros em 15 quilômetros 46, 48 tranquilamente independientemente e aqui ven outra coisa fantástica por exemplo distancias entre 15, 18, 20 quilômetros você pode fazer com muita qualidade sobre todo se fala que atletas o limiar deve estar aí por los 15 quilômetros 18 quilômetros então é uma coisa que você pode fazer em condição aeróbica de qualidade por exemplo não chegamos fazer de 15 quilômetros em 47 e pouco menos de 48 minutos 2 por 1 3 por 1 de altíssima qualidade e fazíamos os longos também 30 uma vez que outra eu fazia mais de 30 fazia um 35 às vezes e cheguei a fazer até 40 mas como eu fazia 40 por exemplo e aqui ven dicas como eu fazia 40 eu estava para correr 2.30 na maratona 2.28 40 era para esse tempo está entendendo 40 era para o tempo que mais ou menos a gente ia fazer na maratona toda em 42 e fazia 4 ou 5 semanas antes da prova e como era primeiro 20 quilômetros a 4 minutos controlado a 4 segundo 20 quilômetros 3.30 3.28 está entendendo primeiro 20 tranquilazos 4 minutos para mim era muito fácil e voltava já voltava progresivo está entendendo isso é uma coisa que eu gostava de fazer gostava muito eu me sentia forte entende e fazer os intervalados por exemplo eu cheguei a fazer 4 tiros de 5 mil para menos de 16 minutos 4 tiros com 5 minutos de recuperação fazia muito bem 20 tiros de mil começando em 3.15 3.14 e terminando em 3 minutos 2.58 progressivo a cada mil um segundo a menos 2 segundos a menos então isto e é para quem está escutando eu sei que o pessoal gosta de senhores o treinamento é um equilíbrio entre a mente o físico e dentro do físico a capacidade aeróbica a potência aeróbica o trabalho de força resistência que insisto muito nisso e o intervalado eu vejo hoje e isto vai para inclusive para atletas profissionais também correm os tiros muito rápido e quilômetros muito lentos então quando tu faz o tiro muito rápido dá a impressão que tu está muito bem e não é assim porque tu pegou muito tempo de folga muito tempo de folga então tu tens que fazer um intervalado de qualidades perto de teu peso sem maltratar tanto teu organismo por exemplo sabe qual foi o meu melão media em 8 tiros de mil 7 8 tiros foi 7 8 não me lembro se foi 7 8 isso tenho que ver no meu caderno meu melão media de tiro de mil com 200 metros activos rápidos para 40 42 segundos 43 o trote de 200 tá mi melão media de mil metros foi para 251 e eu corri 5000 em 250 8 então eu vejo pessoas por exemplo tinha um colega meu que fazia os tiros de mil para 247 248 nunca conseguiu correr menos 1420 estava cansado estava cansado eu queria aproveitar que tu falou das tuas marcas eu mato um pouco a cruzidade assim que é uma coisa que eu sempre gosto de perguntar para o pessoal que passa aqui pelo papo corrido quais são as tuas melhores marcas algumas tu já falou mas eu queria que tu fosse dos 1500 até a maratona falando quais são as tuas marcas vamos a 400 metros 52 segundos en pista de terra 52 800 metros nunca corrí nunca increíblemente nunca corrí y me pesa no haber corrido entendeu es decir nunca corrí siendo atleta después máster y eso corrí pero eso no vale último 800 que corrí corrí 318 un brasileiro máster ali trofeo Brasil máster el cara no falou corrí 318 así corrí en mil metros 232 acho que foi 232 nunca trené también para mil metros corrí en 1500 352 3000 corrí fueron 821 achos que fue en un teste 821 y poco una cosa de esas 2000 metros 524 524 2000 con obstáculos 629 en pista de terra 3000 con obstáculos 1004 corrí 3 veces 3000 con obstáculos corrí 3 veces 1004 1005 y 1007 durísima una prova durísima 5000 1412 10.000 no gostaba mucho de correr en pista 10.000 en la rua corrí 3004 y oficialmente tengo 2953 en la rua que yo no gosto de falar 3004 que yo sé que estaban los 10 kilómetros altos y 3025 en pista só que me mantinha corriendo mucho me mantive siempre corriendo abajo de 31 mucho tiempo 4615 en 21 1.0544 en en disculpa 4615 4615 y 1.0544 y 2.2151 y 2.2151 y en los 30 corri 37 una 37 27 una 37 37 fue una 37 y alguna cosa en 30 pues entonces Lázaro aproveitando esto que tu falou ahora para quien no sabe pessoal antigamente o 30 inclusive existe el record de los 30 kilómetros era una marca bien feia era una distancia que se fazia bastante frecuente antigamente o Lázaro aquí a prueba de eso tanto que el tiene la marca de él registrada de 30 para quien no sabe a prueba de 30 existían esos índices esas marcas enfim acontecia eso ahora se acabó se perdiendo un poco porque entró muy a meia maratona por el otro lado y las maratonas en fin en aquel tiempo no tinham tantas otras pruebas entonces los 30 era una alternativa que existía de pruebas muy interesante Lázaro primero recapitulando rapidamente antes de esto te mando un abrazo Lázaro de una galera que interagió para mandar un abrazo para nosotros Douglas nuestro amigo Douglas decatleta teu fã Douglas excelente viajamos viajamos juntos muchas veces para competiciones sub 18 20 18 tu era muito velho si no viajamos juntos porque tu era eu sou mais velho nunca nunca peguei essa fase nem tirané com isso Lucas Gaúcho meu amigão Lucas Gaúcho jogador de futebol profissional já teve passagem aqui pelo São Paulo inclusive meu amigão está lá no Oriente Médio mas está entre aspas férias está treinando aqui por conta fazendo uns treinos até ele postou no Instagram dele até eu repostei porque ele me marcou lá que está correndo que nem um condenado Amarildo Cruz Lorena Franco Cacá Pinheiro minha amigona beijo grande Luiz Fernando Luz nosso amigo corredor de 800 1.500 tarado o Luiz Fernando corre de 800 é o maratona é louco é o tarado das pistas me dava muito trabalho para os atletas ganarem dele ele era o Luiz era uma raposa tu não era fácil sim 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 o Otávio também está aí o amigo meu bombeiro aqui de Canoço pelo perfil da esposa da Letícia obrigado pela presença Juliana Krieger lá tem um grupo de corrida em pelotas fez o teu curso adorou deixou um beijo Lusa Velho o pessoal de fora do estado meus amigos o Ultramanato do Instant tem tudo presente aí o Eder Botelho nosso amigão tudo aí bom presente beijo grande galera obrigado pela presença Lázaro então fazendo esse link pessoal só lembrando nós temos mais nove minutos dessa live para fechar e abrir a segunda nós vamos no segundo bloco abrir para perguntas e eu deixei o Lázaro falar e eu quero que ele fale porque ele tem muita história para contar não quero esquecer porque a memória minha já estou com 59 anos e vou aproveitar o gancho eu tenho algumas curiosidades eu ganhei de recordista mundial de 10 mil metros na época que era recordista mundial em Cuba em uma corrida de 10 km na rua eu ganhei de Arturo Barrio em Cuba eu ganhei de Arturo Barrio em Cuba quando ele era recordista mundial ele foi a passear a Cuba e corria um 10 mil na rua porque lógico que foi a passear pois eu sei meu nível também é óbvio mas perdeu mas ganhou não interessa e isso é para poucos né Lázaro exatamente tenho isso ganhei de Alessandro Lambruchini que é de tua prova de 3 mil com obstáculo medallista de bronze em Barcelona 92 ganhei dele em Angola em La San Silvestre de Angola eu ganhei dele eu fui décimo colocado em La San Silvestre de Angola que é tão forte como a de Brasil fortíssima no ano 85 eu corri ganhei dele ele foi medallista de bronze em Barcelona 92 estou falando algumas algumas coisas que é para e ganhei em Cuba quando eu corri meu melão margem 21 de um ruso soviético na época que depois foi campeão da Copa do Mundo de maratona chegou a ser campeão da Copa do Mundo então essas são 3 coisas que não estão na estadística que a gente leva inclusive com Alessandro Lambruchini fiz uma amizade muito grande pena que a gente perdiu esse contato não é como hoje eram 85 não se estava não sei o entrenador dele não me lembro do entrenador dele não me dele no quarto na frente e caímos em graça o outro atleta cubano Parra e Ordoña que é o entrenador e íamos visitávamos toda a Luanda com ele fomos ao consulado de Itália em Angola e fizemos uma amizade na época então queria colocar isso porque são fatos interessantes entende porque não é o mesmo tu ganar de um atleta quando ele está na iniciação que tu puedas ganhar dele que depois um atleta que já está estabelecido por A, B ou C tu ganar então esse dia para que tu tenhas ideia quando em Cuba ganou de esse atleta que foi campeão da Copa do Mundo depois em 42 quilômetros esse dia o record de percurso era 21 quilômetros e 500 metros o percurso son 21 quilômetros e 500 o record de percurso era de 1 hora 8 minutos 8 segundos de um polonês que havia estado em jogos olímpicos e tudo era uma competição a mais forte de Cuba iban todos os países socialistas México Italia iban vários atletas bola e esse dia nós estávamos em uma inspiração gigante Alberto Cuba e eu Alberto Cuba foi campeão pan-americano Alberto corrió 1 hora 6.50 em 21 e 500 e eu corriu 1 hora 6.57 e o soviético corriu 1 hora 7.37 1 hora 7.40 lo deixamos louco todo mundo ficou louco porque era o amplo favorito para ganhar esse dia amplíssimo sim além de ganhar pulverizado o recorte do percurso também pulverizamos de uma forma imagina o melhor cubano que havia corrido havia corrido 1 hora e 10 minutos nesse percurso nós baixamos quase 4 minutos sim então foi isso foi no ano 85 foi um ano muito bom para mim 84 85 86 esses anos foram fantásticos e depois veio todo o negócio de boicote dos jogos olímpicos em 1988 que Cuba não participou em esse ano eu era terceiro de ranking e na época em Cuba pediam para participar 2 horas e 24 minutos eu havia corrido em esse momento então assim são coisas interessantes eu sempre falo por exemplo Claudio Rodríguez poucas pessoas sabem que Claudio Rodríguez fez um índice olímpico mas não participou nos jogos porque esse ano tinha 7 brasileiros com índice olímpico desde o ponto de vista de qualidade ele tinha um índice para participar nos jogos em 2004 Rosa também teve índice para participar só o índice da IAF entendeu só que não participava porque tinha muita gente com índice às vezes foi o ano do Vanderlei foi o ano do Pronto do Vanderlei exatamente exatamente esse ano escuta isso 2004 tinha 7 atletas com índice olímpico na maratona 7 2004 eu lembro disso acompanho em bocados principalmente a função do Claudio que eu quero falar para falar sobre o teu treinamento as pessoas os campeões que tu já treinou o Lázaro vamos fazer o seguinte para a gente poder abrir eu vou finalizar o bloco só para a gente finalizar a gente tem mais 3 minutinhos pouco menos eu vou fechar lá e a gente começa a segunda e é bem legal isso porque tu vem de um país que tem muita tradição no esporte é um país que incentiva demais o esporte é uma ilha que é o tamanho do Rio de Janeiro um pouco maior e menor é mais fácil dois vezes e meia mais pequeno que o Rio Grande do Sul eu comparei com o Rio até pelo formato mas é um lugar muito pequeno território muito pequeno mas com uma tradição em forjar atletas tremenda pelo incentivo ao esporte com todas as dificuldades que o país enfrenta é sim um país que incentiva muito a prática desportiva incentiva muito seus atletas tendo as suas possibilidades tu poderia falar muito mais que isso mas só para a gente pincelar um pouco essa tua entrada no esporte teve uma oportunidade que de repente no Brasil um monte de gente passa em branco mas enfim um cara que saiu lá do interior da província de Matanzas e aí está aqui hoje com um dos grandes treinadores do Brasil conversando com a gente e eu fiz questão de te ouvir muito porque tu tem muita história para contar lá mas eu estou aqui eu estou aqui sabe por quê? não porque fui atlético e conquistei títulos porque junto em Cuba é obrigatório tu tem que estudar tem que te capacitar e tem que te formar é isso aí? essa é a grande sacada do sistema Tau tu tem que estudar eu fiz duas faculdades e um mestrado durante todo esse tempo que estava treinando entendeu? então essa é um diferencial muito grande porque tem colegas meus que ficaram com algum ofício e estão lá então a gente estudou se preparou e por isso que estamos falando ali entendeu? Lázaro vamos fazer o seguinte vou encerrar essa live e só vou editar aqui botar as informações e já vou em seguida eu já abro a segunda pessoal em dois minutos a gente está de volta aqui estou encerrando aqui já voltamos Lázaro tá bom tá bom tchau tchau